Salve a Jurema Sagrada, salve a Jurema Sagrada, salve a Jurema do Acai. Jurema minha, Jurema, Jesus mandou lhe chamar. Jurema minha, Jurema, Jesus mandou lhe chamar. Abra as portas e a essência para o mestre passar. Jurema minha, Jurema, Jesus mandou lhe chamar. Jurema minha, Jurema, Jesus mandou lhe chamar. Abra as portas e a essência para o mestre passar. Abra as portas e a essência para o mestre passar. Jurema minha, Jurema, Jesus mandou lhe chamar. Abra as portas e a essência para o mestre passar. Abra as portas e a essência para o mestre passar. Abra as portas e a essência para o mestre passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.